Fala, turma de tuba. Fazendo um exercício de função inversa, a gente vai sempre trocar o valor do x com o y. A gente vai inverter essas duas letras. Onde está o y, eu vou colocar x. E onde está o x, eu vou colocar y. A gente repete. Depois de fazer isso, a gente vai ter que isolar o y. Está menos 1, ele vai passar trocando de lado. Mais 1. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. x mais 1, dividido para 3. Olha a função inversa. Função inversa. Só vou ajeitar aqui, vou só organizar. A função inversa é y. x mais 1, dividido para 3. Vamos fazer outra ponta, para assimilar melhor. Vamos lá. Invertemos o x com o y. Inverte o x com o y. Onde está o y, colocamos o x. E onde está o x, colocamos o y. Depois de fazer isso, a gente vai inverter. Invertemos o x com o y. Agora, a gente vai isolar. A gente vai isolar o y. O 2 está positivo, ele passa para o outro lado, trocando. Passa trocando o sinal. Positivo, passou negativo. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Dividindo, fazer aqui embaixo. x menos 2, dividido para 4. Só organizar. Qual é a função inversa? A função inversa é x menos 2 sobre 4. Pode ser nessa anotação, ou pode ser nessa anotação. Aqui também fica correto. Sinalizando que a função é inversa. A função inversa é representada por menos 1. Vou fazer outro exemplo. O mesmo processo. Onde está o y, vamos colocar x. O objetivo é isolar quem? É isolar o y. Está dividindo, ele vai passar multiplicando. Só que aqui tem dois termos. Quando ele multiplicar, é bom você organizar a conta. Você vai abrir o parêntese. Você abre o parêntese. x, abre o parêntese, y menos 2. Tudo isso é igual a x mais 2. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. A gente vai multiplicar tudo que está dentro do parêntese. x vezes y, xy. x mais com menos, menos 2, menos 2, x. Então, a gente repete. O objetivo é isolar quem? É isolar o y. Então, esse y está positivo. Vou trocar para o outro lado e troco o sinal. A mesma coisa vou fazer com x. Está positivo. Ele passa negativo. Está menos 2, passa mais 2x. O mais 2 a gente vai trocar de lá. Então, não troco o sinal. Nessa situação, a gente vai ter que evidenciar quem? A gente vai evidenciar o y, que é o fator comum. Tem tanto no primeiro quanto no segundo. Vou colocar em evidência. y, abre o parêntese. E xy dividido para y, sobe apenas o x. Y dividido para y é 1. O restante repete. Está multiplicando, vai passar, dividido. O objetivo é isolar quem? O y. y. 2x mais 2. Passou, dividido. Essa é a função inversa. Vamos fazer a letra D. Outro exemplo parecido, para assimilar melhor. Mesmo processo. Onde está o y, colocamos o x. E onde está o x, colocamos o y. Fizemos trocar. Agora, está multiplicando. Ele está dividindo. Ele passa multiplicando. Como são dois termos, a gente vai abrir o parênteses para não ficar com o x. São dois termos. Você vai abrir o parênteses. x menos y, que é igual a y mais 2. Aplica a propriedade distributiva. Multiplica tudo dentro do parênteses. Fica xy mais com menos, menos x. y mais 2. O objetivo é quem? É isolar o y. Você vai tornar, organizar a conta. Repete xy. Troca de lado. Troca o sinal. Está menos x. Ele passa, mais x. O 2 não vai trocar. Então, permanece mais 2. Colocar em evidência. Quem colocar em evidência? A evidência que a gente coloca agora é o y, que é o fator comum. xy dividido para y. Simplificou. Sobra apenas o x. y dividido para y. 1. Que é igual a x mais 2. Está multiplicando. Passa dividindo. y é igual a x mais 2. Dividido por x menos 1.